Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Júbilo. E o mês de setembro de 2020, ele foi marcado por um calor intenso na capital de São Paulo. As temperaturas que estavam chegando aos 38 graus causaram uma infestação de mosquito em alguns locais da cidade. E por causa disso, a caça aos mosquitos virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. E até euzinho aqui fui chamado na televisão pra falar sobre esse assunto. O mosquito localiza o ser humano pelo calor, então por isso que ele vai na luz, porque a luz emite calor, ele vai lá achando que é ser humano. E também pelo CO2 que a gente emite na respiração. Vários famosos e fashionistas começaram a falar sem parar sobre isso. E se você abrisse o Instagram desse pessoal, você encontrava dezenas de dicas anti-mosquitos. É isso mesmo, em vez de você encontrar as dicas de moda de sempre, você encontrava opiniões sobre qual é o melhor modelo de raquete elétrica. Aliás, eu tenho uma lá na minha casa que é infalível. Inclusive, eu lembro que nessa época, as raquetes elétricas, elas sumiram das prateleiras das lojas. E viraram um novo acessório de desejo da galera. Você botava, sei lá, um iPhone, uma raquete pra mosquito, o cara pegava a raquete de mosquito. Eu até fico pensando, já pensou se a Gucci tivesse lançado assim uma raquetezinha elétrica, toda estilosa, ela certamente teria ganho milhões de reais. Perderam a oportunidade, próxima vez me procura. Quase todo mundo concorda que os mosquitos, eles são bichos enviados diretamente do inferno. Do inferno é assim, né, e não assim. Diretamente do inferno pra nós. E de certa forma, eles são mesmo. Mosquito! Eu não sei se você sabe, mas os mosquitos, eles já perfuraram e assassinaram 52 bilhões de seres humanos ao longo da história. Isso porque eles injetam vírus e outros micro-organismos nas pessoas, transmitindo doenças, como é o caso da malária e também da dengue. Por isso, eles são os verdadeiros assassinos da mãe natureza. Depois da gente, obviamente. E quando a gente olha pra uma foto de um mosquito picando a pele de alguém, a gente consegue enxergar só o tubo que ele usa pra perfurar a pele e sugar o sangue. Mas, na verdade, esse tubo, que nós, biólogos, chamamos de probócite, ele é muito mais complexo do que parece. Apesar de aparecer só uma agulha, a probócite é composta por seis agulhas. E apesar da ideia de ter tantas agulhas perfurando a nossa pele pareça bem dolorosa, a gente quase nunca consegue pegar eles em flagrante. Você já percebeu? Você só sente a dor depois que ele se mandou, o que dá mais raiva. Inclusive, alguns experimentos científicos já registraram mosquitos picando as pessoas por três, quatro minutos sem que elas percebessem. Ou seja, eles são extremamente discretos. E, obviamente, isso é importante, né? Porque é a diferença pra ele entre a vida e a morte. E, na verdade, é pra ela. Eu não sei se você sabe, mas só o mosquito fêmea é que pica, né? A mosquita, só a mosquitinha pica. O macho, não. O mosquito macho, ele se alimenta, sabe do quê? De seiva das plantas. O cara é paz e amor, é vegetariano, é o poder do agora. Ele é mais light. Só a fêmea que chupa o sangue. Mas por que será que quase nunca a gente consegue pegar o mosquito no flagra? Por que será que eles têm técnicas pra disfarçar completamente a dor quando eles estão tirando o nosso sangue? A ponta da probócite do mosquito, ela é macia. E ela precisa de bem menos pressão pra penetrar na pele em comparação com uma agulha normal. Então, em vez de usar uma grande força, são usados movimentos de vibração muito sutis pra fazer a penetração. E por isso a gente vai ter menos deformação da pele e um menor grau de transmissão de sinais de dor pro nosso cérebro. E depois que a probócite é inserida na pele, uma das agulhas, ela também libera um agente anestésico. E isso vai silenciar completamente os nossos receptores de dor, que não enviam mensagens de alerta pro cérebro. E essa mosquitada já tá incomodando todo mundo que vive na Terra faz um tempão. Já foram encontrados fósseis de mosquitos parecidos com o de hoje, de 79 milhões de anos atrás. Aliás, muitas evidências indicam que eles picavam, inclusive, os dinossauros. 100 milhões de anos atrás, eram mosquitos, só como hoje. Mas tem um porém nessa história. Essa técnica toda, ela pode nos ajudar. Inclusive, estão surgindo inovações na medicina baseada nessa tecnologia de picagem que os mosquitos possuem. Você provavelmente concorda comigo que doar sangue é um gesto muito nobre. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso e tá aqui. Eu acho que todo mundo se sentiria bem em doar sangue com frequência pra poder ajudar quem tá precisando. Mas, na realidade, o que que acontece? Está faltando sangue nos bancos de sangue. E um dos principais motivos pra galera, ó, fugir da doação do sangue é justamente o medo da agulha. Quando a gente toma uma vacina ou quando a gente tira sangue, a gente sente aquela dorzinha da agulha que é bem desagradável. Inclusive, tem muita gente que é traumatizada com isso. Eu lembro que quando eu era pequeno, pra eu tomar uma injeção, a enfermaria inteira, eles tinham que parar pra me segurar. Mas se liga nessa informação, os cientistas, eles estão usando a tecnologia da picada dos mosquitos pra transformar as agulhas médicas em instrumentos totalmente indolores. Olha só que coisa maravilhosa! Os engenheiros da Ohio State University, eles estão criando uma agulha dupla. Onde uma dessas agulhas vai injetar um anestético justamente pra aliviar a dor. Assim como os mosquitos fazem. E aí, somente a segunda agulha vai ser usada pra injetar um medicamento ou pra tirar o sangue da pessoa. Imitando justamente a proboste do mosquito. Tanto é que ela vai ter uma forma serrilhada, a ponta dela vai ser macia e ela também vai penetrar na pele por vibração. Esse mecanismo pode ajudar a tornar as injeções indolores. E quem sabe eliminar o medo universal das agulhas longas, afiadas e pontiagudas que todo mundo odeia. Além disso, em 2020 foi publicado um artigo de uma equipe da Universidade de Michigan sobre a possibilidade de usar agulhas inspiradas na proboste do mosquito pra extrair tecidos durante as biópsias. Essas agulhas causariam menos deformação nos tecidos, então seria mais fácil atingir especificamente os tecidos das regiões atingidas pelo câncer, por exemplo. Assim, o diagnóstico do câncer se tornaria mais preciso e bem menos indolor. Essa área que estuda as tecnologias inspiradas na natureza, ela tem um nome. Ela é chamada de biomimética, que basicamente significa imitar a vida. Isso não é usado só no campo da medicina, mas em várias outras áreas da sociedade. Quer ver um exemplo famoso da biomimética? É a invenção do velcro, que a gente usa pra fechar mochila, calçado de criança e várias outras coisas. O velcro foi desenvolvido em 1941 por um engenheiro suíço chamado Georges de Mestral, que tava passeando com o cachorro dele pelos bosques e percebeu que algumas sementes ficavam presas nas suas calças e no pelo do cachorro. E aí ele resolveu usar o mesmo mecanismo dessas sementes pra fixar objetos usando um sistema de ganchos minúsculos e tecido. E foi assim que surgiu o velho. Ah, que bacana, hein? Maravilha! Me conta aqui se você conhece mais um exemplo de objeto do nosso dia a dia que seja inspirado na natureza. Quem sabe você não comece também a trabalhar com isso? Existe todo um mercado de trabalho pra você detonar aí no nosso planeta Terra. No mais, tinha necessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Deixa um joinha aí pra valorizar o profissional da educação. Biologia é ou não é um tesão? Um grande abraço. Tchau!